Pra que mentir? Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija flor Eu protejo teu nome por amor Em um cor de um nome beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada A